Eu quero andar descalço na areia E de manhã bem cedo contemplar o mar Sentir a água pelos pés E a espiritualidade aflorar Nas minhas orações agradecer Por todas as vezes que eu caí Conseguir me levantar E ter a natureza pra entender Que tudo que a gente planta Com cuidado um dia dá O sol acende a minha pele Na terra as sementes que em breve irão brotar Eu rezo pra que meu povo prospere Veste o teu melhor sorriso e vem me encontrar Eu quero ficar na beira do mar Olhando pro céu na brisa leve Regando a minha alma tropical Eu quero ficar na beira do mar Olhando pro céu na brisa leve Regando a minha alma tropical No ritmo da maresia que faz a maré dançar Vamos com o pólen do vento flutuar Sempre em movimento pra poder estar vivo O beijo da terra na sola dos pés O sol que ilumina a lua devagar Debaixo de um céu azul escuro vou ficar easy Somos uma espécie em viagem Que não tem pertences Só leva bagagem Que tá de passagem contemplando a paisagem Na aventura de viver a vida além da margem Eu quero ficar na beira do mar Olhando pro céu na brisa leve Regando a minha alma tropical Eu quero ficar na beira do mar Olhando pro céu na brisa leve Regando a minha alma tropical Regando a minha alma tropical Regando a limpeza leve Regando a minha alma tropical Transcrição e Legendas por Quintena Coelho